Salão, boa noite, igreja. Paz. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, diz assim, Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Aqui o apóstolo Paulo está falando a Timóteo e a igreja para que eles se separem daqueles que praticam a iniquidade, porque assim eles vão se santificar. E a santificação, igreja, ela leva a uma intimidade maior com Deus. E essa intimidade se resulta no milagre que Deus vem e faz na sua vida. E como hoje é culto de ceia, é culto de milagres, nós vamos cantar e a igreja possa receber nessa noite esse louvor. Amém? E como hoje é culto de Deus? Amém? Eu me apresentar a Ti, ó Deus Te ofertar em louvor, me entregar E derramar os Teus planos, cumprir Possas achar em mim a voz Que deseja ouvir, toca o Espírito Abre os céus e enche o Teu coração Ser reconhecido, marcado com transformação Trovado pelo fogo, habilitado pela unção Sabe todos os meus dias, que pra mim e para a morte Eu vou donar com Deus O Senhor conhece os que são os Teus Ouve a voz sincera de um adorador Separou-me, marcou do Seu altar Para servir Quero me apresentar a Ti, ó Deus Te ofertar em louvor, me entregar E derramar os Teus planos, cumprir Possas achar em mim a voz Que deseja ouvir, toca o Espírito Abre os céus e enche o Teu coração Ser reconhecido, marcado com transformação Trovado pelo fogo, habilitado pela unção Sabe todos os meus dias, que pra mim e para a morte Eu vou mandar por Deus O Senhor conhece os que são os Teus Ouve a voz sincera de um adorador Que separou-me, marcou do Seu altar Para servir O Senhor conhece os que são os Teus Ouve a voz sincera de um adorador Que separou-me, marcou do Seu altar Para servir A igreja do Senhor pode declarar O Senhor conhece os que são os Teus Ouve a voz sincera de um adorador Que separou-me, marcou do Seu altar Ele ouve a voz sincera de um adorador Que separou-me, marcou do Seu altar Que separou-me, marcou do Seu altar Para servir 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 Obrigada.